A influenciadora Tássia Real revelou o real motivo da sua briga com o Christian Bell Ela também falou que o Christian Bell é o influenciador mais interesseiro da Bahia Ela revelou também que quando eles brigaram, ela falou na cara dele que ele é um moleque E falou diversas coisas aí sobre o Christian Bell Ela já tinha explanado o Vitor Igo, ex-núdio da STÉ A gente até postou o vídeo falando sobre isso, né? Ela falando sobre isso, depois desse vídeo você já passa lá e confere E agora foi a vez dela explanar e falar coisas aí do Christian Bell E vou mostrar aqui tudo pra vocês, se liga aí Salve, salve família do canal, atualizando, tá começando mais um vídeo E felas, como de costume, já pega legal aí no like, se inscreva no canal E ativa as notificações, já fortalece aí família, valeu? Tamo junto Desde sempre eu tomo a iniciativa de organizar todas as festas que tem em Salvador de influenciadores E sempre que eu organizo eu nunca tô sozinha, né? Teve uma época que Christian organizou junto comigo E ele sempre teve esse ego de eu sou, eu faço E aí ele encaminhou uma mensagem, eu tava resolvendo tudo Ele encaminhou uma mensagem pra Dinho Júnior Desculpa interromper esse vídeo, mas é por um bom motivo Seguinte ó, eu vou revelar o segredo para você ganhar muito dinheiro usando apenas seu celular Com esse método, eu e meus alunos já estamos faturando mais de mil reais por semana E eu vou ajudar você a conseguir ter os mesmos resultados ou até mais Vou revelar para você todo o meu método e te ensinar todo o passo a passo Para isso você vai ter que me chamar agora no WhatsApp Que eu vou disponibilizar um mini curso gratuito para você iniciar Não vou conseguir disponibilizar para todo mundo Porque eu não vou conseguir dar atenção a todos ao mesmo tempo Então se você realmente quer mudar sua realidade financeira Não perca tempo e fale comigo agora Link na descrição É falando assim, eu organizo tudo e você dá os méritos a ela Só que ele sem querer encaminhou essa mensagem pra mim Isso quando? Isso, ai deve ter uns 3, 4 anos Ele tava dizendo que Dinho deu os créditos a você quando era pra ter dado a ele Foi porque a gente tinha um grupo da nossa confraternização de fim de ano E Dinho estava elogiando o roteiro O roteiro da gente, o que ia rolar Sim, do evento E aí Dinho elogiou a organização Você que tava à frente Isso É a Alice e a Fábio dos influencers Pronto Muito estresse, mas a gente leva Aí ele encaminhou essa mensagem paradinho Só que sem querer ele me encaminhou Rapaz, eu já fiz isso, é uma merda É uma merda horrível Ele apagou rápido, porém eu tava com o celular E eu vi a notificação descer e eu li Quando ele apagou rápido, eu falei assim Não precisa apagar não, porque eu li Mas vindo de você não me espanta Eu mandei pra ele Sim Aí ele pediu desculpa, tal A gente ficou naquele clima chato Mas aí a gente conversou Beleza, fomos pra festa Todo mundo tava bebendo Eu não tava bebendo Porque eu estava doente na época E aí a gente contratou uma banda Pra tocar lá E a gente conseguiu as parcerias Das bebidas, né E o pessoal da banda Tava pegando as bebidas E colocando todas dentro da mochila Isso já na festa Já na festa Sendo que a festa ia continuar Eu não tava nem bebendo Mas eu vi o pessoal reclamando O que foi que eu fiz? Eu fui diretamente com o produtor da banda Eu fiz assim Eu quero que os músicos devolvam tudo Quem era a banda? Não vou falar não Porque o dono é meu amigo E eu sei que foi uma postura Que foi liberada no evento Não foi algo assim Não, não foi aleatório Partiu deles Isso Eu fui falar com o produtor da banda E eu pedi pra que devolvesse toda a bebida Eu falei uma coisa é vocês beberem aqui Outra coisa é vocês levarem tudo Eles estavam levando as garrafas na mochila Quando eu fiz isso Christian não gostou Começou a gritar Eu posso comprar essa bebida Começou a xingar É mesmo? Quando ele começou a fazer isso Eu Né Calma Isso é alto 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 gritando Calma do jeito que eu sou Eu peguei ele Fiz assim Calha a boca Porque você é um moleque Ninguém tá aqui falando Quem pode Quem não pode comprar nada não Só que é uma falta de respeito Com quem pagou Os valores que tem que pagar E tá aqui Porque ainda vai continuar bebendo Você é um moleque Fuleiro E com os pifes Fiz No caso essa autorização Pra banda Teria partido dele Dele Entendeu? E aí começou essa agonia Ele começou a chorar Se fazer de vítima Que é uma coisa que eu odeio Que a pessoa se faça de vítima Começou a se fazer de vítima E blá 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 E a partir daí A gente não se falou mais Como eu conheço ele Eu conheço as atitudes dele São atitudes que não me agradam Eu preferi não mais me reconciliar Porque eu sou assim É coisa minha Posso estar errada? Posso Mas eu tenho isso Se você não me agrada Se as suas atitudes não me agradam Eu não tenho por que Ter uma relação com você E já tinha reconciliado uma vez, né? Já tinha reconciliado uma vez Errou de novo Ele já tinha outras situações Que eu também já não gostava Então o meu problema com ele Pessoal Já vem De muito antes Porém Também foi desnecessário Esse comentário Sim Entende? Ele entrou numa onda Que não tinha nada a ver com ele Pra me Falar mal de mim Sendo que ele é O pior dos piores Rapaz, quem é o meu interesseiro Aqui de Salvador? Christian Bell E o segundo? Direta O segundo? Ela disse um, você diz outro Eu não consigo falar o segundo Não tem É o mais, é o único É o exclusivo É porque tipo assim Eu acho que Christian é muito Christian é muito inteligente Ele é inteligente Ele é midiático Então assim Acho que é por conta disso Agora dessa galera do humor aí Por exemplo Christian, Doom Eu acompanho eles E vejo que Leozito É o que fica mais recatado Leozito é incrível Ele é incrível Ele é incrível Eu acho Por exemplo assim Quer ver uma coisa Eu tava comentando esses dias Digo, gente Abre o olho Porque assim Eu sou uma pessoa Que eu não ligo pra estar Em M.T.A. de influência não Não tô nem aí Eu sigo fazendo meu trabalho Eu sei onde eu quero chegar E acabou Aí minhas amizades Como eu falei São de verdade Independente disso Eu acho Que a maioria dessa galera Por exemplo Escora muito Nildo Nildo é meu amigo Há de anos E ele não percebe isso Eu falo de Abra seu olho E ele é um dos melhores Não é porque é meu amigo não Ele é naturalmente engraçado Mas assim Eu sinto que a galera Escora Nildo Aí veio agora A queda do perfil E piorou mais ainda Eu falo pra ele Velho Você acha que Quem foi no seu amigo Não é Porque tipo assim A gente tá aqui no nosso meio O tempo todo Marcando a outra Mas nem é pra isso não É pra dar um impulso mesmo E tudo mais A gente tem um amigo nosso Que nem era de rede social Engraçado Que é Peu Super engraçado Que veio nosso palpite Agora guru Peu é muito engraçado Peu nunca quis aparecer A gente vai Peu Todo mundo compartilhando Todo dia Peu agora tá chegando A 30 mil seguidores A gente subiu o Instagram dele De 8 mil pra quase 30 agora E Nildo eu vejo que A galera escora muito Nildo mesmo Ele tá lata Mas assim Isso não é de verdade Sabe Então assim Eu falei com ele Rapaz Eu tinha me saído já Porque eu não dependo De nada pra crescer Então Tem sim essa patotinha Tipo assim Ah você tem 2 milhões Você tem e meio Venha pra cá Entendi Tem isso mesmo Que a galera Principalmente do humor É assim Eles crescem Uma pessoa e tal Se você não acompanha Enriquecimento ali Você já tá pra fora Da equipe Então vai com Bom família A Tassi aí né Contou a versão dela Da briga entre os dois Mas como a gente sabe né Tudo tem Os dois lados Caso o Christian Bell For convidado Pra esse podcast aí né Do Bocão Caso ele for convidado Ele vai contar Com certeza A versão dele E aí a gente vai Alinhar os fatos E vai ver quem realmente Está mais próximo Da verdade Não que tenha um lado certo Ou que tenha um lado errado Mas é bom sempre ouvir As duas partes Por isso eu não vou Me posicionar Da minha opinião Diretamente né A quem tá certo A quem tá errado Até porque eu também Não tô aqui pra julgar O certo e o errado O meu trabalho aqui É apurar os fatos E passar a verdade Pra vocês E essa foi a opinião dela né E vamos ver aí né Se o Christian Bell Vai se pronunciar Ou se ele vai ser convidado Pra esse podcast Pra ele poder contar A versão dele E já deixa aí também A opinião de vocês Nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo E esse foi o vídeo De hoje família Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever No canal De deixar seu like E de ativar as notificações Para não perder Nenhum de nossos vídeos Tamo junto E até a próxima Valeu